Vamos falar das runas agora? Chegou a sua vez de participar mais ativamente aqui do Revista. Pode mandar no arroba Revista da Cidade lá no Instagram, nome completo, data de nascimento e uma pergunta que quem vai responder pra você é o Flávio Versânio. Tudo bem, meu querido? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo, viu? Obrigado. Teve um prazer te receber. Pra mim também. Atendimento com as runas também, eles são muito legais, né? Eles respondem com uma clareza pra gente, né? Sim, as runas são simples e diretas. E no final você vai ensinar um ritualzinho pra gente? Sim, um ritual de harmonização não só pra família, mas também pra parte amorosa. Ah, legal. Então, harmonização na casa e também pras pessoas dela, pra família. Exatamente. Legal. Bom, vamos começar então com os atendimentos? Vamos. Deixa eu ver aqui, que eu não tive muito tempo pra mexer nisso antes, mas vamos lá. A Thalita da Silva Correia, tá pedindo por favor aqui, chegou a sua vez, minha linda. Ela tá com dívidas altas e ela tá avaliando uma empresa pra renegociar as dívidas dela. Ela quer saber se ela pode confiar nessa empresa. Ela tá com dúvida aí. Vamos lá, então. A idade dessa empresa que ela tá contratando. Thalita da Silva Correia. Vamos lá. Olha, saiu a runa Gable. E ela diz o quê? A runa Gable é uma runa de prosperidade. E ela indica que, na verdade, ela tem que procurar alguma ajuda jurídica, alguma coisa nesse sentido, pra que ela possa encontrar a solução pra esse problema. Diz que ela não deve resolver esse problema sozinha, tá? Ah, ela precisa de uma ajuda, então. Exatamente. Outro tipo de aconselhamento. Exatamente. Tá, mas a runa indicando prosperidade, se ela fizer isso, ela vai ter sucesso. Com certeza. Ai, que bom. Porque tá falando que tudo vai se encaminhar e se harmonizar pra ela. Maravilha, maravilha. Vamos falar com a Lilian Batista, ela é de Goiânia. Obrigada pela audiência da galera toda de Goiás. Ela quer saber sobre o trabalho dela. Ela é artesã. E o que ela deve fazer pra melhorar, porque ela não tá conseguindo encomendas como ela conseguia antes. Então vamos lá. Vamos? Lilian Batista, de Goiânia. Eu tirei duas runas aqui, né? A primeira runa que sai é uma runa que ela fala do sacrifício mesmo, porque ela é uma runa de Saturno. Então ela vai ter que ter ainda um pouco de persistência, de força, de vontade. E essa runa aqui, gente, a runa Gable, ela é uma runa que ela fala de nascimento. Pra ela guardar que ela vai ter aí uma nova oportunidade e o surgimento de uma nova ideia. Então eu acho que ela vai encontrar aí também alguma profissão nova, algum novo talento que ela vai explorar. Então, paciência que vai dar certo. Que legal, que bom, boa sorte. Estamos na torcida. O pessoal pode se perguntar, mas peraí, não era runa? Ele tá mexendo com carta? Aqui são as representações das pedrinhas, né? Exatamente. Em forma de cartas, não é isso, Flávio? São runas em cartas, tá, gente? Tem o símbolo rúnico e em cima tem uma figura retratando o significado dessa runa. Tá certo. Tá. Vamos ver mais perguntas aqui. A Andréia, Andréia Ferraz Renzetti. Ela é de 10 de março de 70. Ela quer saber se vai conseguir um emprego na área dela ainda esse ano. Vamos lá, então. Mentalize aí a sua pergunta, o seu questionamento. O nome dela é Andréia Ferraz Renzetti. Olha, a runa do Sol. Ah, é bom? Muito positiva. Ah, que maravilha. Porque é a runa do sucesso, é a runa da clareza e ela vai conseguir um emprego na área dela. Me parece, até por essa runa sair, que ela se identifica muito, mas muito com esse tipo de trabalho dela. Porque o Sol, ele fala de vocação também. Então, vai em frente que vai dar certo, tá? Maravilha. Boa sorte pra você. Mais perguntas aqui. Tânia Valéria de Oliveira. Ela quer saber o que o amor reserva pra ela e se a runa responde quando. Vamos lá. Essa pessoa tem amor e prazo. O que sai pra ela, é. Ela tá querendo. Tá com uma certa pressa, pelo jeito. E aí? Olha, se repetir uma runa aqui, né? Claro, pra um outro questionamento. A runa Gable. Pode ver que ela lembra um X. São duas pessoas entrelaçadas. Como se fossem duas pessoas abraçadas, tá? Então, essa runa, ela é uma das runas do amor, da afetividade. Então, aguarde que venha aí um amor pra você, provavelmente em quatro meses, tá? Quatro meses? Isso. Olha, prazo curto, hein? Coisa boa. A Erika agora, Erika Regina Núcio, 17 de janeiro de 74. Ela quer saber se vai conseguir uma bolsa atleta pra dar continuidade no esporte que ela pratica. Poxa, que legal. O esporte é uma coisa tão boa, tão positiva, né? Eu já tô torcendo pra runa ser positiva aqui, viu? Sempre torço, na verdade. E aí, o que que saiu pra Erika? Vamos lá. É, saiu uma runa invertida que mostra uma dificuldade inicial que ela tá encontrando. Tá. Provavelmente, às vezes, ela se sente sem suporte, sem apoio das pessoas, mas essa runa, ela traz um ensinamento, que é você contar com a sua própria força, sua própria confiança em si pra alcançar o que você quer. Então, vai em frente que vai dar certo. Agora, você pode sentir que não está dando, mas vai dar. Vai dar. Vai dar certo. Tá. Porque ela pode ter uma sensação de que ela não vai conseguir, por conta de, às vezes, ela se sentir sem apoio, sem suporte, mas pra ela superar isso, deixar isso de lado e ir em frente, que vai dar certo. Mais uma aprovação, então, né? Que bom que você vai conseguir superar. Um grande desafio, né? A ser superado, tá? Legal, boa. Vamos falar com a Anacléia Pereira Silva, 7 de agosto de 84. Ela quer saber se vai conseguir a casa própria. Ótimo. Casa própria, né? Todo mundo merece. Todo mundo merece, com certeza. Mentalize aí a sua pergunta, tá? Essa runa, ela também saiu invertida. Então, ela está mostrando aí um momento também de dificuldade pra você. Vou até ter que tirar uma outra runa pra complementar. E aí, a runa Naldis. Eu diria que, por enquanto, ainda não vai acontecer a casa própria. Nos próximos três, aí, quatro meses. Mas, pro ano que vem, abre mais, tá? E significa também que ela precisa se organizar mais. Então, se organize bem, que aí vai dar certo, tá bom? Tá bom. Bom, uma notícia boa, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Ilka Moreira Girardi, ela quer saber se a família dela vai conseguir sair dessa situação financeira difícil. E quando isso vai acontecer? Se as runas indicam um prazo também. Tá ótimo. Ilka Moreira Girardi. Ilka. Ótimo. Vamos lá, Ilka. Mentalize a sua pergunta, tá bom? A situação financeira difícil e quando vai sair disso? Olha, saiu a runa, a runa Raito, tá? Ela lembra um R, tá vendo, gente? E a runa Raito, ela fala de um novo direcionamento, de um novo rumo. É uma runa que ela fala, inclusive, de comércio, intercâmbio, negociação. Então, você vai conseguir negociar aí as suas dívidas e vai encontrar aí uma nova direção, tá? Essa é uma runa muito, até assim, rápida, porque ela é associada ao planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, do movimento. Então, aguarde que tenha aí novidades pra você pro início do ano, tá bom? Pro início do ano, então. Que bom. Prazo curto, porque o ano tá praticamente no fim, né? Coisa boa. Vamos agora com a Gislaine. Gislaine Cristina Cardoso Afonso, 5 de maio de 68. A pergunta é a seguinte, porque sinto que é tão difícil manter firme no propósito de emagrecer, ela já conquistou muito dentro do objetivo, mas parece que algo sempre aprende. Como que é o nome dela mesmo? O nome dela é Gislaine Cristina Cardoso Afonso, 5 de maio de 68. 5 de maio, uma taurina, né? Taurina, exatamente. É, o touro às vezes é um pouco teimoso pra fazer mudanças, tá? Resistente. Então, precisa trabalhar isso em você também, que é uma característica aí do taurino, né? Do próprio signo, né? Vamos lá. Olha, essa é uma runa que ela fala de movimento, de mudança. É a runa do cavalo, então as coisas cavalgando na direção certa. Eu acredito que se você tiver essa persistência e o foco no objetivo, olhar de frente esse objetivo, vai dar certo. Você vai conseguir. E tenha foco, porque a runa da mudança tá aqui. Ô, que bom. Que bom, maravilha. Tem que perseverar também. A Vera Lúcia Cajaíba Santana, ela quer um conselho. Ótimo. Simples assim. Eu gosto disso. Um conselho pra ela. Eu também faço isso. Vera Lúcia Cajaíba Santana. Vamos ver que energia que você vai... Quem estuda runas pode até tirar sempre um conselho diário. É sempre muito bom. Ah, é? Sempre muito bom. Acordar e já fazer uma mentalização com aquele conselho do dia. Que bacana. Vamos lá, um conselho pra ela. Olha, saiu essa runa, a runa Algis. A runa Algis pode ver que ela lembra uma pessoa com os braços abertos pra cima, numa postura de gratidão recebendo as dádivas do céu. Então, essa runa, ela diz o seguinte, agradeça pelo que você tenha e conte com o apoio de amigos, pessoas próximas, que você tá num momento de energia muito positiva aqui pra você. Boa. Ótimo. Conselho bom, então, né? Muito bom. Coisa boa pra ela também. A Giane Pereira Oliveira, que é de 25 de abril de 78, ela tá dizendo que a vida amorosa tá bastante complicada. Ela quer terminar, mas não consegue. Será que ele a ama? Uhum. Giane Pereira Oliveira, 25 de abril de 78. Tá, ótimo. Vamos lá. Então, ela perguntou, será que ele a ama? Então, vamos lá, essa runa aqui. Olha, essa runa é a runa Ingus. Ele tem afeto por você, apesar de ser um pouquinho fechado, não demonstrar tanto, tá? E se você vai conseguir sair dessa situação, a runa Ferro é uma runa de força. Você vai ter que... Olha, gente, hoje tá sendo o dia da perseverança, tá? É, né? Porque tá saindo bastante esse tipo de conselho aqui. E você vai conseguir, sim, se é isso que você quer se separar, enfim, você vai conseguir. Mas precisa acreditar mais em você. Eu acho que é a carência, às vezes, o medo de ficar sozinha, né? Eu acho assim, a gente tem que fazer as pazes, às vezes, com aquele momento que a gente tá só. A gente não precisa de alguém pra ser feliz. Essa pessoa só vem pra complementar a nossa vida. A gente tem que lembrar disso. Ela não vem pra tirar. Ela tem que vir pra somar. Você tem toda a razão. Excelente conselho. Vamos continuar. Tem bastante gente aqui com problemas de relacionamento. Tem mais duas perguntas na sequência nessa linha. Ótimo. Ana Clara Souza de Oliveira, 19 de maio de 91. Ela quer saber. Meu casamento acabou de vez? Tá. Vamos lá. Ana Clara Souza de Oliveira, 19 de maio de 91. Vamos lá. Vamos ver o que acontece com o casamento dela. Você quer tirar, Regiane, pra ela? Pode ser. Vamos lá. Aqui, ó. Essa. Obrigado. Imagina. Olha, gente. Essa runa é a runa Agalas. Ela tá dizendo que o casamento tá num momento de fragilidade muito grande. É uma runa que ela fala realmente de alguns obstáculos, de situações também adversas que têm a ver com o dia a dia. Então, às vezes, não é o relacionamento em si. São os obstáculos do dia a dia que estão pesando também no relacionamento. Então, reflita sobre isso, tá? Eu acredito que com essa runa saindo, o casamento não acabou de todo, não. Então, aguarde aí mais alguns meses, pelo menos aí uns seis meses ainda, pra tomar alguma decisão importante. Então, seriam situações contornáveis. São questões do dia a dia, provavelmente contornáveis, que eles não estão sabendo lidar, né? Exatamente. Tomara que dê tudo certo, viu? Estamos na torcida. Bom, vamos ver aqui. Agora é Marcelo Gomes. Marcelo, bem-vindo. Marcelo Gomes, 12 de julho de 70. Terminei há pouco um relacionamento de quase quatro anos. Sinto que ainda existe amor entre nós. Será que vamos reatar? Marcelo Gomes, 12 de julho de 70. Ótimo. Vamos lá. É, no momento, não. No momento, não existe uma... Porque essa runa, ela fala de um movimento, tá? Então, eu diria que nesse momento, você vai buscar uma mudança na tua vida, seguir em frente, tá? E aí, eu acredito que sim. Aí, olha, vem a runa justamente do amor. Vocês poderão se acertar no futuro. Mas no momento, tá sendo necessário... Necessária... Valquíria Rita Geraldine, ela tem um conselho para a vida afetiva e profissional. Então, vamos lá. Um conselho para a vida afetiva... E profissional. Vamos primeiro para o afetivo. Essa é a runa, que ela fala de um momento que ela está tirando da vida dela aquilo que não é bom. Então, afetivamente, você está num momento aí de renovação, tá? Eu não vejo, assim, um relacionamento agora para você, uma estabilidade. Mas eu vejo você primeiro preparando a casa, preparando aí teu coração para um momento mais positivo. E profissionalmente, progresso. Você vai entrar numa fase aí de progresso, que os seus projetos, eles vão dar frutos. Muito bom. Que bom, ótimo. Deu para atender bastante gente, fiquei muito feliz. Agora, para finalizar, eu queria que você passasse esse ritual para a gente, né? Para metermos no começo do papo. É um ritual para atrair a prosperidade e a paz na família? Exatamente. Que bom. Aproveitar que o sol está em Libra, que é um signo de harmonia, de relacionamentos, tá? E é bem simples. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Uma vela, desculpe, uma vela branca, uma rosa branca, que você pode colocar num copo ou num vaso com um pouco de água, um prato com mel, tá? Um prato com mel e um papel branco, onde você vai colocar o nome de todos os seus familiares. Aí você vai colocar embaixo do prato, certo? Olha só, é bem simples. Coloca a vela em cima aqui, ó, do mel, tá? Claro, gente, a gente vai acender a vela. Então, tome cuidado onde você vai acender essa vela, né? Acende a vela e faça uma oração do seu coração. Pode ser um salmo, um pai nosso, uma prece. Tem que ser do seu coração, com a vela acesa. E você oferece ao anjo de guarda de todos da sua casa. Isso vai atrair harmonia, paz. E depois é só lavar o pratinho normalmente, pode reutilizar. E a rosa deixa em casa. Aí depois de alguns dias você joga num jardim. Tá bom. Agora, aqui não precisa colar essa velinha, o mel já gruda ou é bom? Já gruda, já segura. Já segura. Ah, legal. E necessariamente, gente, não precisa colocar no alto. A pessoa às vezes tem esse medo, ai, colocar no chão. Não. Você pode até colocar no chão, num cantinho. Mas, claro, tomando cuidado onde vai colocar. Animais domésticos, às vezes próximo a alguma cortina. Tá? E aí você... Quantas vezes a gente deve fazer? Uma vez só? Uma única vez esse ritual. Uma única vez? Uma única vez. Você pode repetir todo ano. Tem um dia da semana melhor pra ele? Tem. Tem um dia da semana melhor. Que é... Você pode fazer na sexta-feira, que é um dia até associado a Vênus, tá? Ou você pode fazer também na segunda-feira, que é o dia da lua, que é o dia da família. Agora, tem algum espaço da casa que é melhor? Você falou sobre a altura. Agora, com relação a cômodos. Tem gente que tem o costume de acender vela na cozinha, tem gente que tem o costume de acender no banheiro ou até mesmo no quarto. Tem algum cômodo que seja mais forte pra esse tipo de ritual? Não, não. Pode ser em qualquer lugar? Pode ser, onde você se sentir melhor, mais confortável pra acender e fazer o ritual. Tá certo, então. Adorei de novo te encontrar aqui. Eu também, tô muito feliz. Volta logo, viu? Volto sim. Foi muito legal. Volto sim. Tem cursos também, né? Sim, eu trabalho com cursos de runas, tarô, astrologia e com os atendimentos também. E eu escrevi um livro que se chama Curso Prático de Runas. Se você quer aprender a fazer as runas, como eu fiz aqui, é só procurar na internet. Curso Prático de Runas, tá bom, gente? Tá, a gente adquire online, então, né? Adquire online. Legal, muito bom, gente. Contato com o Flávio Versani, que é esotérico, você liga no 9... WhatsApp, na verdade. 96329-5760. 96329-5760 é o número do WhatsApp do Flávio. Obrigada, meu querido. Um fim de semana incrível pra você. E até uma próxima, tá? Demora voltar não, tá bom? Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma